Gente, vamos falar do famoso dois em um hoje? Então, quem é o dois em um? Vamos lá! Qual é o verbo que você aprendeu primeiro na escola? Segundo, qual é o verbo que você foi na quinta série e passou até o ensino médio vendo todo o início de ano? Qual foi? Qual foi? Exatamente, é o verbo to be, não é isso? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre ele de uma maneira bem prática. Vamos lá? Eu sou a Deise Lelis e você está no inglês através da Bíblia. Então, gente, vamos começar falando sobre o dois em um. Eu sempre digo que o verbo to be, ele é o todo poderoso, ele é o grande, o grande eu sou, o grande eu estou. Por quê? Porque ele realmente é um dos verbos mais importantes da língua inglesa. Por isso que a gente sempre começava estudando por ele. Olha só, ele significa ser ou estar, por isso eu falo que ele é dois em um. Ser ou estar. E ele é o todo poderoso. Por quê, gente? Além dele estar em quase todas as frases que a gente fala em inglês, ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele sozinho já resolve muita coisa. Você vai entender agora quando eu começar a conjugar esse verbo que você já conhece tão bem. Mas que é interessante você perceber que ele é muito mais do que um verbo. Ele faz parte da sua vida. Vamos lá? Então, para aprender o verbo to be, ou o verbo be, a gente coloca to be para que ele fique no infinitivo, gente. Ou seja, em inglês, quando você quer transformar um verbo em infinitivo, você coloca o to na frente. Então, o verbo é o be. Quando você coloca to be, ele se transforma no verbo to be, ser ou estar no infinitivo. Para aprender esse verbo, a primeira coisa que é importante você conhecer são os personal pronouns. São os pronomes pessoais. Que, às vezes, muita gente, por sempre ver junto com o verbo to be, pensa que é tudo a mesma coisa. I am, you are, he is. Pois é. A gente vê juntinho e pensa que I am é verbo to be. Não, gente. Olha só. Primeiro, vamos lá para os personal pronouns, que é o I, you, he, she, it. We, you, and they. Esses são os pronomes pessoais. Do ladinho deles, sim, nós vamos conjugar o verbo to be, ok? Então, vamos lá. I am, eu sou ou eu estou, you are, você é ou você está, he is, she is, it is, he is, ele é ou está, she is, ela é ou ela está, it is, ela ou ele é ou está. Gente, que isso esse it? Tem uma coisinha que eu penso quando eu falo sobre esse it que me ajuda a entender melhor. Eu sempre digo que o pronome pessoal, ele é como se fosse um prêmio dado a seres vivos, a pessoa, só, pessoal. O it é usado, normalmente, gente, para coisas, animais e até mesmo bebeia quando a gente não sabe o sexo animal, por exemplo. Eu tenho uma gata e um gato. Se eu fosse dizer para animal, nós usamos it. Então, seria it, is, mas a minha gatinha, ela é minha, ela sobe de nível quando ela é minha, ela passa a ser da minha família, ela sobe de nível e ganha o prêmio de ter um pronome pessoal, então ela é she. Ou seja, o it, gente, a gente usa para coisas, animais, quando você não conhece o animal, quando você não tem nenhum tipo de ligação, nenhum grau de afetividade e bebês, quando você não sabe o sexo daquele bebê, tá? It. Então, vamos lá, continuando. We, nós, we are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. Percebeu que tanto esse primeiro you quanto esse you agora, tanto singular como plural, funciona? Pois é. And they are, eles ou elas são ou estão. Gente, é muito simples. É só isso. Com isso, você conjuga o afirmativo do verbo to be e você vai usar em várias situações. Portanto, faça as pazes com ele, vai lá, faça as pazes com ele. Rapidinho, melhor maneira. Vamos dar um exemplo aqui de uma frase usando um desses tempos verbais aqui, dessas pessoas. Vamos lá. You are a student. Você é um aluno, você é um estudante. Você está em casa. You are at home. Você está. Percebeu? Você, automaticamente, você vai saber quando usar dependendo do contexto em que essa palavra, em que esse verbo é falado. É como a gente, gente. A gente, nós temos várias palavras que significam diferentes coisas e a gente define, a gente consegue conhecer de acordo com aquilo que a gente, com o contexto, né? Por exemplo, eu estou aqui sentado numa carteira, numa cadeira, estou numa carteira de colégio, mas você diz, ó, você está com a sua carteira aí, tem alguma coisa dentro da sua carteira, você não vai imaginar carteira de colégio, né? Manga. Se eu digo, por exemplo, gente, eu estou chupando uma manga hoje aqui, gostosa, suculenta, você não vai imaginar que eu estou chupando a manga da minha roupa. Da mesma maneira que você entende isso, gente, que vai entender os diferentes usos para o verbo to be, o verbo ser, o estar, dependendo do contexto. Quando você quer fazer, elaborar perguntas, eu falei aquela frase, you are a student, você é um estudante. Eu quero perguntar, por exemplo, você é um estudante? Eu sempre digo, o verbo to be é poderoso, ele não precisa da ajuda de ninguém, ele sozinho se resolve. O que é que eu faço? Eu faço, eu pego essa frase aqui, olha só, you are a student. Eu pego essa frase aqui, pego esse ar e inverto a ordem, veja, are you a student? E coloco um question mark, ponto de interrogação, no final dessa frase. Are you a student? Você é um estudante? Fiz a pergunta. E se eu quiser dizer, por exemplo, ele é um estudante? Eu vou lá para aquela primeira filhinha. He is a student. Is he a student? Eu inverto a ordem. Eu inverto a ordem. Esse verbo, ele vai para a frente da frase e ele consegue mudar toda essa frase, ela passa a ser uma interrogativa. Então, vamos pegar essas pessoas aqui, todos esses pronomes aqui, transformando-os na interrogativa. Vamos lá. Am I a student? Are you a student? Is he a student? Is she a student? Is it a student? Are we students? Por que eu não coloco a student? Porque já são students. Nós somos, eu não posso dizer nós somos um estudante, eu vou dizer que nós somos estudantes, então o estudante vai para o plural, não é isso? Are we students? Are you? Da segunda vez ele já está no plural. Are you students? Are they students? Formamos o interrogativo. E quando eu quero negar alguma coisa, eu quero dizer, você não é um estudante. O que eu faço? Gente, muito simples. Acrescento o noto. Falei para você, não existe fácil nem difícil, existe aquilo que você conhece. Então, vamos lá. I am a student ou I'm a student. Você pode dizer que eu não sou um estudante, então. I'm not a student. I'm not a student. You are not. I can't say not. You are not a student. He is not a student. She is not a student. It is not a student. We are not students. You are not students. And they are not students. Lembrando, gente, que nós podemos contrair essas palavras. Nós podemos contrair esse pronome com esse verbo junto. Veja só. É como o nosso... Eu sempre gosto de associar alguma coisa que você conhece. Se eu pergunto agora para você, você vai para a casa? Onde você vai depois de aqui? Onde você vai depois de aqui? Você vai dizer que eu irei para a casa. Para a casa. Ou você vai dizer para a casa. Pensa. Pensa rápido. Como é que você responderia? Para a casa. Eu tenho certeza disso. Por quê? É mais prático. E é menor. Mais prático. Mais fácil. A mesma coisa acontece com o inglês. Porque seria diferente. Eles não vão inventar a roda. Eles vão fazer a mesma coisa. Então, eles dizem, por exemplo, que é mais prático para eles dizerem I'm not do que I am not. I am. Deixa aí. I am é igual a I'm. Então, por exemplo. You are. You are not a student. Ele vai dizer o quê? You are not. You're not. He is not. He is not a student. Eu posso dizer como? He is not or he isn't a student. She is not. She is not a student. She isn't a student. Então, veja só, gente. A maneira abreviada é uma maneira de facilitar a maneira de você falar. Às vezes a gente aprende uma coisa no livro, da maneira como ele está ali. E, de repente, quando você escuta, não é bem aquilo que você escutou. Simples. Ele abreviou. Nós vamos colocar aí do ladinho para você ver a forma integral e a forma abreviada. Compare as duas. Elas existem para facilitar a sua pronúncia, para deixar a sua conversação mais natural. E é exatamente assim que eles falam. É assim que nós falamos. É assim que você vai falar também. Tá, gente? Tira o verbo to be dos seus traumas de infância. Faz as pazes com ele. Continua firme. E eu vou fazer o próximo vídeo agora falando dos outros verbos. Como conjugar os outros verbos no presente. Porque eu acabei de conjugar o verbo de be no presente. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre todos os outros verbos também no presente. Tá bom? Beijos. God bless you. Tchau, tchau.